Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Aplausos E começa a partida. A bola já está em jogo. Conseguiu afastar o perigo. Argan Freitas Ele deu um chute forte para frente. A metida de bola Eduardo Sacha Olha o chute A bola não entrou por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Eduardo Sacha Eduardo Sacha Gol Saiu o primeiro gol do jogo Esse é um gol que é planejado, que é treinado, que é ensinado Você marca o adversário, dá o bote, retoma a bola e depois sai para o braço Começaram muito bem hoje Lançamento por entra-defensão Chocou! E gol já bate no goleiro O time não perdeu a chance Fez um a zero A metida de bola para frente Alguém ali na frente Tiquinho Soares Gol O Botafogo desperta para o jogo Uma bola forte, cheia de efeito Não tinha como o goleiro evitar Que bomba, que pancada e que precisão do chute Lindo gol A batida Gol! O time desempata de novo Uma chance dessas não se perde Ele não perdoou Como ele já fez outras trocentas vezes Ele foi lá e fez Parece fácil jogar a bola com esse cara aí, Milton E eles estão ganhando por um gol Tentou o passe É agora Vem a batida Opa! Uma bola dessa não se desperdiça Ele mostrou muita visão do jogo para se desmatar Receber a bola limpa Ficou para a cara com o goleiro Mas o arremate deixou desde já Que maravilha de jogada está acontecendo Fim do primeiro tempo Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado Que saiam mais gols E que continuem Todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse 2 a 1 Placar final deste primeiro tempo E já estamos com o segundo tempo em andamento Tiquinho Soares Bola enfiada pelo meio da defesa Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar Lá vem eles de novo Vai tentar a batida Subiu a bandeira Impendimento acima lá O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Mandou um balão lá para frente Matheus Fernandes É Mauro, o time está marcando em cima aos adversários Eles fazem Lá vem a batida Recuperaram a bola e partiram para o ataque Olha só que grande arrancada Matheus Fernandes Matheus Fernandes Vem o passe Chocou Chocou Jogou na frente Jogou na frente para ver o que dá Hoje E agora são dois gols de vantagem Tiquinho Soares Olha aí Uma grande chance agora Abatida Grande defesa do goleiro Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Partiu com a bola Metida de bola por cima Lucas Tinga Bávio para a ponta O centro do camada Fim do jogo Quando um time joga um nível É isso que acontece Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Bet Essa é a história de